Onde a máquina me leva não a nada, Horizonte e fronteira só me vá. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás, Qualquer um que leva a vida nessa estrada, Só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara, Mas de repente a velocidade chora, Não vejo a hora de voltar pra casa, E a luz do teu olhar no fim do túnel, E no espelho a minha solidão, O céu da ilusão que não se apaga, A música do vento que não para, Será que a luz do meu destino, Vai te encontrar? Eu vejo a manhã de sol entrando em casa, Iluminando o rito das crianças, Os momentos mais bonitos da lembrança, Não vão se apagar. Ai quem me dera encontrar contigo agora, E esquecer a chuva dessa estrada, Eu prefiro sonhar com os rios, E lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho, Jamais entenderá o que é que eu sinto agora, Sou levado pelo movimento, Devido à falta a paz, Havia tanta paz do teu carinho, A despedida fez um dia lindo, Quem sabe tudo estará sorrindo, Quando eu voltar. Quando eu voltar. Quando eu voltar. Quando eu voltar. Quando eu voltar.